E o beijo, tá? Queria, claro que queria. Nem sei porque que eu te contei. Ah, porque você precisava dividir com alguém, tava cheia de emoção. Você gosta dele? Gosto nada. Então por que beijou? Não tinha nada melhor pra fazer. E saiu da piscina toda tonta, por quê? Perdeu a bússola? Quem disse que eu saí toda tonta da piscina? Ninguém disse. E você acha que eu... Hello, Roberta? Você saiu e deixou toda a roupa lá. Porque pra cá você não trouxe nada. Só o beijo.